Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Curta E hoje eu tô com o Michael, fala aí mano Opa, e aí Gelli, tranquilo cara? Tranquilo mano, que jogo que a gente vai jogar aí hoje cara? Hoje a gente vai jogar o Enter the Backrooms Na verdade você vai jogar, eu só vou encher teu saco né mano? É exatamente cara, o Enter the Backrooms Eu achava que era de um jeito né, mas ele é de outro Ele é bem mais leve do que era, porque pra quem não sabe Eu estava tentando jogar aqui, estava pesando todo o meu computador Aí eu descobri que a culpa era minha, agora a gente vai jogar Bora mano, bora jogar isso aí velho, tomar uns sustos Pra quem não sabe é um jogo de terror Se você não for cuidadoso, você fazer bagunça na realidade Você vai acabar entrando na Backrooms Onde nada fede tanto quanto carpete E o papel amarelo da parede é enjoador E tem um... Nossa, é difícil dublar isso aí em tempo real mano Vamos lá mano, nível zero Então é basicamente pra eu ficar andando por aí, encontrando lugar Vamos lá, eita Pra começar a meditação, aperte espaço Ah que fofo Você dá uma meditada, parece um save isso aqui Ah, é pra sanidade ser restaurada, você precisa de sanidade Ah, pra pegar itens, você aperta... Aperte CTRL pra pegar, acho que é uma coisa assim mano Eita, crashou o jogo Será que é esse o susto do jogo? Ele basicamente trava o teu jogo? Tem que baixar de novo Eita, destrói seu computador, será que é isso? Ai, ok Deu de novo, caí lá de cima, aqui no canal da curta Doideira Seguinte, mais uma vez pra anunciar pra vocês 6 a 12 de outubro BGS, Brasil Game Show 7 dias de evento Galera, vai ser sensacional Tem os ingressos na descrição Juntamente com a curta, eu vou tá com o stand da Brasil Game Show pra vocês jogarem, brincarem E também ter brindes, vai ter competições onde é que vocês podem ganhar brindes Sem contar que a galera que vocês veem nesse canal vai tá lá também pra tirar uma foto e dar uma conversada Então, dá uma olhada na descrição e simbora pra maior feira da América Latina A Brasil Game Show Opa, no chão ali, no chão ali Meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu, o que que é isso, meu parceiro? Ele tá me batendo, meu Deus do céu, não O que que atacou você, mano? Eu não sei, cara Eu acho que foi alguma coisa que me machucou Ah, eu tenho que meditar Caraca, que doideira foi essa, meu parceiro E eu nem consegui ler o texto, mano Pois então, o texto é muito rápido, né? Eu acho que não foi feito pra gente, não Pra nós brasileiros Não foi Tá nem em português Tá em português, eu nem leio Ai, meu Deus Eita, preula Eita, é sintonia que eu tô usando o microfone aqui Não, não é não, mano Não é não, é do show? Eu sei, mano, eu sei Ah, tá Já sabe que tua vida tá miadinha ainda, né? Tá sumadinha Tá mais um pouquinho, pô Meditar, aquela meditaçãozinha Esses numerozinhos aqui Ah, os itens, né? Ah, tem uns itens ali em cima aparecendo, ó Que tu tem que pegar, tá vendo, ó Echime a Sanis Aham Parece uma garrafa Parece uma lata Tem uma tomada ali, deve ser que tem que usar É, carregar o celular, né? É Será, meu parceiro Que a gente tem que encontrar esses itens aí, véi Esse bagulho spawna no mapa As manchas Aqui Isso é o fungo Que filme que tem fungo mesmo? É algum filme de... Na casa da minha avó É, deve ter Eita, uma caixa Ó, a caixa Meu gato ia adorar brincar nela aqui Vamos lá Abri Peguei um livro Opa Ó, açúcar também E ajuda com a sanidade, ó Sobe minha sanidade lá no alto Come o açúcar aí Vê se sobe a vida também Subiu, subiu Legal, estamina, estamina Ah, é só pra estamina Agora o bichão pode vir à vontade, hein Mas tá difícil Contra... Opa Eita Caraca, que doidera é essa, meu parceiro? Será que é amigo? Ah, deve ser Super gente boa, ela Oi? Ela não quer interagir, não? Ou é? Nossa, me ignorou, mano Desumilde Que trouxa Opa, ridícula Aqui é um robô? Parece sim, né Ela só faz a mesma coisa Tá circulando aí Acho que ela é uma professora Parece uma professora, mano E uma sala de aula É, tá fraca a aula, hein Fugar mais no Insta Tem uma sala ali do lado Aí, rapaz Meu Deus, o que é isso, cara? Isso é uma escola É isso aí, meu parceiro Uma doideira Só tem professor na nossa escola? Opa Não, a caixinha já tá vazia Vê se na outra sala Vocês pegaram o que tá na caixa? Ali, olha, olha Outra caixa Opa, rapaz Tá cheio de caixinha Essa tá... Essa dá pra usar Por enquanto tá tranquilo Nossa, tem um monte de caixa, velho Fazer mudança aqui, hein Você é louco, meu parceiro Almonde? O que que é isso? Peguei um remedinho Se o pai aumenta a estamina também É que isso tá meio... Eu acho que tá meio miado, mano Aperta um aí Vê se melhora a vida Esse sanguinho na tela Ah Boa Tava com sangue na tela Com papel aí no chão, ó Ah, é o demônio É o demônio, Michael Cassilda Beck Ele tá mostrando pra você Onde tá o demônio Note 3, Sede Que bagulho é aquele ali, meu parceiro? Caraca o Covid Sim, certamente Eita lá Eita Cadê o susto? Eu quero tomar susto Pois então, né? O bicho não quer me encontrar, mano Eita Opa Eita Erraram o Minecraft aqui Erraram a cor da parede só Em algum lugar só Nossa, ficou vermelho aqui Aqui é só vermelho Opa, papel Mommy, I made a new friend Mamãe, eu fiz um novo amigo Criança sempre gosta de se relacionar com... Satanás, né? É, fantasma, né? Você fala Alá, mamãe E a criança mó feliz vendo um estranho Isso não é normal Nada normal Eita Que? Que isso? Rapaz Level 1 Aí sim, caramba Hoje demorou pra chegar no nível 1 Nossa senhora Vamos lá Pedra Uma pedra Outra pedra Mais... Ai, meu Deus Que? Cacildos Não é possível, moleque Que bagulho foi esse? Eita Ai, Cacildos Que isso? Que? Meu Deus do céu O que que tá acontecendo, mano? Negócio machuca, eu acho Machuca? Não sei Ele tá alterando a realidade Ah, ele falava isso Ah, ele consegue mudar as backgrounds É, acho que é isso, mano Eita, meu parceiro Que isso? Que isso? Que que é isso? Meu Deus do céu, velho Ele tá alterando a realidade, mano Meu Deus do céu, cara Eu não tô entendendo nada, cara Ele virou você de cabeça Opa, voltamos, voltamos Eu acho que você tá no teto, mano Tá andando no teto Eu tô andando ao contrário agora Sim Eu vou pra esquerda, ele vai pra direita Ah, é isso Por isso que você tá no teto Meu Deus do céu Que susto, moleque Meu Deus do céu Virou tudo sangue Voltei correndo Nossa senhora Que susto Não posso olhar pra trás, hein Se eu olhar pra trás Ai, meu Deus do céu Ai, caramba Ele tá comendo tua vida, mano Usa a vida, usa a vida Não, usa um Aperta um, aperta um Ai, foi Perei um pouquinho Mas, cara O que que ele tá rindo E eu tô perdendo vida, velho Eu tive um ataque Você foi pego Eu acho que tinha que fugir Sei lá, mano Bom, morri Mas estamos de volta aqui Sim Morri, mas tô vivo Descobri que não pode ficar Usando muita estamina aqui Que vai perder a sanidade E o bichão pega Vamos por aqui Eu acho que a sanidade A barra de sanidade Ela não tá nem aparecendo Ô, Michael Pelo amor de Deus Nem ativou o Windows, mano Não comprou nem o Windows, Michael Eu tô telando a tela Cara, não comprei o Windows, cara O que que compra o Windows hoje em dia? Eu acho que de vez em quando Tem que dar uma meditadinha aí Apertar um espaço, né E aí, assim Você vai fugindo dos capetinhas, né Quando começa ali Ah, entendi, entendi Quando começa a dar algum indício ali De que, putz Vai vir o Satanás Já dá a meditada Ou antes, né Não sei Por aí Eu acho que é por aí mesmo Ler um livro, né Claro Todo mundo sabe que ler livros Deixa a sua sanidade altíssima Eita Começou Sanidade, sanidade, sanidade aí Vê se dá alguma coisa Demora mais um pouquinho É, tá demorando Mas resolveu Say cheese Diga queijo Queijo Acionado Vamos lá, vai me dar outro livro? Uma lata Bateria, bateria é bom Ah, uma bateria A luz, né Ah, em verdade Eu tenho a luz Que eu não tô usando Onde que ativa a luz mesmo? Ah, o escuro É no F Nossa Caraca Aí sim, ó Mas acho que é melhor Dar uma segurada Porque a luz Ela deve ajudar A não tirar a sanidade Tão rápido, tá ligado? Ali mais uma caixinha Aberta Aberta Eita A sanidade, sanidade Ai, que susto, véi E o Michael sim Foi muito rápido, cara O bichão me olhou Já, ó Pega aqui Aqui, ó Já deu aquela sentada Da meditada ali A aranha já voou Atrás de você Passou por debaixo da cabeça Ele gosta Que isso, meu parceiro Eita Que? Que foi isso? Eu acho que eu devia correr Acho que além de recuperar a sanidade Eu tenho que correr Ah, beleza Só o satanás Em dois segundos Na tela Vamos lá Meditando de novo Dois segundos De play O satanás na tela Mas agora eu tô bravo Agora eu vou correr E vou correr Quero caixa Porque eu já tenho açúcar E um livro É disso que eu preciso Estudo E aí quando chegar no zero A barra de estamina Já aperta no açúcar E vapo E dá Aí, ó Nossa senhora, véi É uma velocidade Tremenda Isso aí é louco Eita É uma velocidade Nunca vi tanta pedra na vida, mano Nem pedreira tem tanta pedra Eita Vê essa sanidade aí Vê essa sanidade aí Vê se tá boa Tranquilo, tranquilo Quando, mano A gente viu um satanás, mano Aperta nesse livro aí Ai, que susto, velho Que isso, mano Egite Saída Level fan Ah, nível de brincadeiras Ah, é um bônus Ihá Tô achando tão fofo, não Ai, que isso, mano Que isso, é o It a coisa, moleque Algo me diz que esse cara Não é teu amigo, mano Quer me dar um balão, pô Ou é um pirulito gigante Algodão doce Ah, não Ele não quer Ele não quer ser meu amigo Ele não quer ser seu amigo Não quero ser amigo de vocês Sai, sai, sai Sai fora, mano Sai fora, cara Não quero comprar nada, não, mano De caixa, cara Ai, que susto, cara E riu da minha cara Eu jurava que era, sei lá Era um parceiro ali Sei lá, que ia te ajudar Na jornada Ia, certamente Girando, girando Eita, preula Come um livro aí, mano Come um livro aí Meu Deus do céu Bugou tudo, né Buga tudo Vai pro teto e inverte os controles Sei lá, corre, velho Eu não sei não, velho Certamente o satanás vai te pegar Certamente Ah, boa, boa Tinha esquecido da lanterna Voltou Aê, voltou Meu Deus do céu, cara Esse foi mais aterrorizante Que o satanás aparecendo Que bagulho é aquele na parede, mãe Algo me diz que é um satanás também, mano Acende a luz, acende a lanterna F, 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 F Já tava sem, já tava sem Já tava sem, já tava sem Ai, meu Deus do céu Tá acabando a bateria Vamos ficar no escuro, cara E no escuro e sem estamina A bem que poderia encontrar pelo menos um NPC aqui Pra dar um oi, pra trocar uma ideia Achar um cara pra te dar um balão Até pra, tipo, sei lá Tinha que ter um mercadinho onde tu comprava as coisas Pra fazer uma sociedade, um GTA, RP aqui Se tu quebra uma parede aí, ó Essas paredes do meio Quebra a parede do meio Fecha as outras paredes Bota uma porta Dá pra alugar o espaço, velho Armazém, tá ligado? Aham Um espaço tão grande Fazer um shopping, pô Mas se bem que se eu tivesse muita grana, assim Ao nível do dono desse backroom aqui Eu ia pensar Vou criar um labirinto Filho e fantasma Jogar uns curupira aí dentro, mano É uns curupira É uns pedaços de forma geométrica Uns triângulos aqui São os satanás ainda atrás da gente Tá show de novo Boa Continue, tem que continuar E onde eu continuo? Ah, não Peraí, peraí É do começo? Ah, não Não vou andar tudo, não Eu andei ali, eu acho que uns 12 quilômetros, cara Andou mais do que andou a vida inteira, mano Pra vir um demoninho aparecer e me matar Aí o que me matou agora que eu não sei? Ah, não O jogo crashou Não foi nem o bicho que me matou dessa vez, cara Galera, o seguinte O negócio é o seguinte Comenta aqui embaixo qual o próximo jogo que a gente joga aqui no canal, tá? Comenta aí o próximo jogo de terror Um bagulho bem assustador mesmo Que o bagulho é morrer de susto E aí na próxima posso eu jogar e o Michael assistir Sei lá, a gente faz uma doideira aí O que que tu achou do jogo assim? A tru da tru A tru da tru? Cara, confuso, hein? Também tá um pouquinho lentinho Mas legal Eu tomei uns bons sustos aqui, cara Tomei um susto, mano Tinha muito tempo que eu não tomava susto Eu não tenho medo de filme de terror Mas só o jump scare aí Deu pra assustar bastante, mano Então é isso, rapaziada Se vocês quiserem ver outros vídeos comigo aqui no canal da curta Com outros conteúdos aí Que vão ser diversos e diferentes Lá do meu canal principal Ou não Aí vocês que sabem Só comentar aí embaixo Como o Gelo já falou, tá, galera? E é isso Um grande abraço aí pra vocês E se inscreve E aí E aí